Os preconceitos aparecem das mais diversas formas. Certamente você já ouviu discutir sobre questões relacionadas, por exemplo, a homofobia, transfobia, racismo. Vários termos estão incorporados, de certa forma, no nosso cotidiano. Mas, possivelmente, você nunca ouviu falar em aporofobia. Pois é, a aporofobia seria, basicamente, a aversão a pessoas pobres. Seria um tipo de preconceito muito interessante, o preconceito de classe, especificamente. Que pode aparecer para nós em diversos temas de redação e em diversas discussões. Exatamente por isso, eu fiz um vídeo para vocês hoje completinho. Com tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção, discutindo sobre a aporofobia. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fique atento, pegue papel e caneta e vamos fazer uma redação maravilhosa sobre o assunto. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi Com Papai. E hoje, para que a gente possa destrinchar um tema de redação. Anote aí o nosso tema de hoje. A aporofobia na sociedade brasileira. Esse é o nosso tema do dia. Pensando na questão da aporofobia, eu já te contei na introdução que a aporofobia seria, basicamente, esse preconceito, essa aversão às pessoas pobres. E aí você já sabe que, como tese, a melhor possibilidade para nós seria que a gente defendesse que a aporofobia é um grande desafio. Ela é um grande problema. E ela não existe no Brasil desde hoje. Ela existe há muitos anos, mas tem sido reconhecida com muita clareza também no século XXI. O que a gente poderia pensar nesse tema? O que a gente poderia colocar na nossa argumentação? Em primeiro lugar, seria muito interessante que você comentasse sobre a questão da desigualdade social no Brasil. Nós vivemos em um país que tem muita desigualdade. Nós temos poucos indivíduos com muito e muitos indivíduos com pouco. Nós temos uma grande discrepância entre as classes sociais no nosso país. Essa diferença faz com que, naturalmente, tenhamos pessoas que vão se considerar melhores do que as outras, o que é extremamente problemático, mas, muitas vezes, essa ideia de melhor ou pior tem relação, para alguns, com a classe social. E é exatamente daí que vai começar a aporofobia. Pessoas que se consideram melhores não só por questões relacionadas à cor da pele, à orientação sexual, mas pessoas que se entendem como melhores que as demais, somente por terem um melhor padrão, um melhor poder aquisitivo. O que nós sabemos que é extremamente desafiador. Você pode trazer também, na sua argumentação, como uma possível consequência da aporofobia, uma marginalização, no caso, ainda maior, desses grupos mais pobres. Se nós temos pessoas que se consideram melhores devido à questão do poder aquisitivo, é muito interessante que a gente perceba que os aporofóbicos, eles não vão querer conviver, eles não vão querer ter próximos de si indivíduos de classes sociais diferentes. Então, nós acabamos potencializando esse processo de marginalização, de segregação das pessoas de classes mais baixas, que são aquelas que mais sofrem com preconceitos diversos. Inclusive, muitas das pessoas mais pobres no Brasil já sofrem com outros tipos de preconceito, por exemplo, com a própria questão do racismo. Nós intensificamos, por meio da aporofobia, a marginalização dos mais diversos indivíduos, o que nós já sabemos que é extremamente preocupante e extremamente negativo. Nós temos, como uma consequência interessante, que você pode trazer também no seu texto, o aumento de conflitos entre indivíduos de diferentes classes e até mesmo o aumento da violência. Se nós temos uma sociedade extremamente aporofóbica, nós podemos ter maiores conflitos entre os indivíduos de alto poder aquisitivo e pessoas de baixo poder aquisitivo. Podemos ter vários tipos de violência e várias situações problemáticas. Você pode colocar no seu texto, inclusive, alguns exemplos como parte da sua argumentação. E não nos faltam situações problemáticas para a gente discutir sobre esse assunto. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, um conflito entre dois homens chamados Mateus. Um Mateus que vivia num condomínio de classe alta e o Mateus que era entregador de iFood, que foi atender esse outro indivíduo. Nesse caso, o indivíduo que era entregador de aplicativo, por ter demorado com a entrega, ele foi insultado das mais diversas formas. Ele foi colocado em uma situação de inferioridade. E ele sofreu também até mesmo agressões racistas desse indivíduo que estava no condomínio. Foi um comportamento altamente aporofóbico que você pode colocar como exemplo no seu texto. Além desse episódio do Mateus, você pode comentar também sobre um episódio ocorrido em São Paulo, que repercutiu muito nas redes sociais, que foi a colocação de pedras embaixo do viaduto, com o objetivo de fazer com que a população de rua não pudesse ter onde se abrigar. Se nós queremos ter um distanciamento dos indivíduos em situação de rua, se a gente quer que esses indivíduos se tornem de alguma maneira invisíveis, isso é um ato claramente aporofóbico. O maior problema relacionado aos moradores de rua, na visão de muitos, é essa questão da pobreza. E se você resolve colocar pedras debaixo do viaduto para espantar esses indivíduos, nós estamos sendo altamente aporofóbicos. Nessa discussão tem um padre muito bacana, que é o padre Júlio Lancelotti, que discute muito sobre essa questão da aporofobia no Brasil. Você pode colocá-lo também como repertório sociocultural. Padre Júlio Lancelotti. Nesse episódio, por exemplo, das pedras embaixo do viaduto, o padre Júlio foi lá com uma marreta para quebrar essas pedras e para liberar espaço novamente para esses moradores de rua, para eles terem, de fato, onde se abrigar. Muito interessante uma luta, de certa forma, contra a aporofobia. Esse termo aporofobia, inclusive, ele tem sido muito utilizado também por outros estudiosos. Tem um estudioso brasileiro muito importante, que é o Jessé Souza. O Jessé Souza, dentre as suas várias obras, tem destaque para a obra A Elite do Atraso, que ele problematiza muito a questão do comportamento dos indivíduos de classes médias e altas no Brasil. Como esses indivíduos se comportam de maneira aporofóbica em relação a outros grupos sociais. O Jessé Souza comenta muito sobre essa ideia. E ele comenta que o ódio de classes, ele é nada mais e nada menos que uma continuação do ódio que nós tínhamos durante o período da escravidão. É nada mais e nada menos que um reflexo desse ódio que nós já tínhamos no período da escravidão. O que não deixa de ser adequado e que seria muito interessante para a nossa discussão. Você pode também, para este tema, como repertório sociocultural, trazer a Adela Cortina, pesquisadora, estudiosa espanhola, que tem uma obra, inclusive, chamada Aporofobia, na qual ela trata sobre essa questão com muita propriedade. Inclusive, ela é considerada por muitos como a autora oficial desse nome Aporofobia. E ela problematiza muito dessa questão numa obra que leva o mesmo nome. E nós temos uma discussão muito interessante porque quando nós pensamos na Aporofobia, nós juntamos vários tipos de preconceito em uma questão só. O que é muito legal e muito bacana para a nossa redação. E aí, pensando em tudo isso, gente, você já sabe. Se temos vários problemas, se temos vários desafios, nós precisamos das nossas magníficas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção válida e muito importante seria que nós tivéssemos mais propagandas que discutissem sobre esse tema. Propagandas que problematizassem essa questão da Aporofobia na nossa sociedade. E no caso, seria interessantíssimo que o próprio governo federal fizesse esse tipo de propaganda para que a população pudesse refletir e perceber o quão aporofóbicos nós somos no nosso cotidiano e por que isso deveria ser visto como algo negativo, algo preocupante, algo desagradável. Além disso, você pode comentar, por exemplo, sobre a importância da criação de uma lei específica para esse tipo de comportamento. E aí você pode colocar novamente o próprio governo federal. Pensa comigo, nós já temos crimes relacionados à homofobia, crimes relacionados ao racismo, crimes associados aos mais diversos tipos de preconceito. Será que não seria interessante que tivéssemos um crime específico falando dessa questão da aporofobia para que os indivíduos parassem de ter esse determinado tipo de comportamento que é muito preocupante na nossa sociedade? Se tivéssemos uma lei específica, tenho certeza que reduziríamos de alguma maneira esses atos aporofóbicos e tão preocupantes no nosso país como um todo. Por último, é interessante que a gente pare para pensar também nas gerações futuras. É necessário que a gente possa discutir sobre a questão da aporofobia também nas escolas. É necessário que a gente discuta sobre esse tema nas instituições de ensino. Então você pode colocar como proposta de intervenção essa necessidade de discussão sobre esse tema nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, para que não tenhamos indivíduos aporofóbicos no futuro, o que seria extremamente relevante, extremamente importante. Você gostou desse nosso vídeo de hoje? Já aprendeu muita coisa? Se você gostou, clica no joinha, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de clicar no sininho para notificações e se você quiser depois bater um papo comigo, me chama lá no Instagram, arroba aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima! Ei! Tchau, tchau!